Eu não sei se a Priscila tá me ouvindo, Pri, você consegue me ouvir, se conseguir, vai com tudo. Sim, agora sim, Tino, agora sim, agora sim tô te ouvindo bem. Bom, boa tarde de novo, né, a gente tá aqui, você tava contando a história desse motorista que não prestou socorro. Aqui a história foi diferente, felizmente, né, a mulher foi atropelada pela roda, foi uma imagem surpreendente, mas ela conseguiu sair bem, né, só teve um corte na boca, segundo testemunhas, e ela recebeu o socorro, a ajuda, tanto do motorista do carro do qual a roda se soltou, quanto do divino, que é porteiro, trabalha aqui num prédio em frente ao ponto de ônibus onde aconteceu o acidente. Nós vamos conversar com ele agora, ele já conversou comigo um pouquinho mais, não fica nervoso não, viu? Ele disse que tava nervoso, mas tá tudo bem. Conta pra gente como é que foi o momento, o que foi que chamou a sua atenção antes da roda atingir a PCU1? Boa tarde, Tino. Eu tava conversando com o meu amigo aqui na portaria, aí passou um carro fazendo barulho tipo ferro, riscando com o chão, aí a gente ficou prestando atenção, quando a roda saiu, a gente, caraca, mano, a roda saiu. Aí a mulher também viu a roda saindo, nisso ela conseguiu esquivar, só que aí ela não olhou pra trás, aí quando a roda bateu lá no ponto de ônibus, voltou, acertou mais ou menos nas costas dela. Na altura da cabeça, né, assim também. Foi, caiu no chão, o rapaz do carro rapidamente desceu, eu fui atravesseir a rua pra ajudar ela, a gente viu como é que ela tava, não fiquei muito perto pra não abafar, aí ele ajudou ela a levantar, aí eu também ajudei. A gente viu que graças a Deus não ocorreu nada grave, só cortou um pouquinho a boca, aí ajudei ela a sentar lá, o rapaz perguntou se queria levar ela pro médico, ela falou que não queria, no momento nenhum, ela falou que queria ir, que ela trabalha, eu acho que no São Lucas, aqui perto, aí a gente deixou ela sentada ali respirando, rapidamente ela foi embora. Você ficou assustado, né? Com certeza. Foi uma coisa que pra você foi impressionante, mas você considera que não... Ela teve sorte? Como é que foi isso? Sorte foi um milagre de Deus, com certeza. Por que você diz isso? As pessoas que olham falam, nossa, coitada, foi atingida. O pneu, ainda nas costas, o tamanho, o peso, com certeza foi sorte. Você imagina que o carro tenha vindo de um ponto, um pouco perto da esquina, né? A roda já se soltando. Não, ele veio por aqui assim, ó, tranquilo. Só quando chegou aqui, mais ou menos, aqui na frente, aí a roda saiu. Já veio fazendo um barulho, tipo, deveria estar se soltando. Quando chegou ali, a roda foi e soltou. Você não pensou duas vezes, falou, tem que ir lá ajudar. É, tive que ir lá. Ela caiu de rosto, falei, com certeza machucou pra caramba. Ela caiu e ficou uns dois segundos desacordada, mas aí ela começou a se mexer. A gente chegou lá, graças a Deus, tudo bem. Obrigada, Divino, viu? O Divino trabalha aqui por causa da pandemia, ele tá com um horário um pouco mais extenso. E aí ele ficou aqui ontem, até um pouco mais tarde, por volta das seis da tarde, ele conta que o acidente aconteceu entre três e quatro da tarde, mas ele não viu como que o carro foi embora. Eu conversei com outras pessoas aqui na rua, que disseram que o motorista conseguiu botar a roda de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.